Não deixava de ver uma paupérrima exibição. Foi até a primeira equipa a criar perigo. Mais experiente, a equipa do Bolonense revela-se implacável nos lances de bola parada. Aos 16 minutos, Filgueira de cabeça faz o primeiro golo num canto apontado por Marco Paulo. O Varzim cai a pique com o golo sofrido e os de Bolens chegam ao 2-0, outra vez de canto e de novo por Filgueira. Agora, na recarga, há um remate de Lito. Com uma exibição tão apagada do Varzim, a luz acabou mesmo por ir abaixo, interrompendo o jogo durante 15 minutos. Com a partida reatada, Filgueira continua iluminado e volta a marcar. O central do Bolonense faz o at-trick. Uma boa primeira parte da equipa do Restelo. Com o jogo em característico, os poveiros chegam ao golo. Na estreia, Vinícius a aproveitar a má saída de Marco Aurélio. Durou pouco a esperança palveira. Na resposta, o Bolonenses volta a marcar. Combinação, Marcão-Neca, com o português a repor os três golos de vantagem. A noite só dá azul e, de penalti, Tuque estabelece o resultado final. 5-1 para a equipa de Marinho Pérez, que assim alcança a segunda vitória no campeonato. O Varzim, que continua sem ganhar, teve uma noite para esquecer. Contra o terrorismo e em memória dos que desapareceram na tragédia americana, Varzim e Bolonenses guardaram um minuto de silêncio. À procura da primeira vitória, a equipa palveira até mostrou empenho na fase inicial do encontro. Os adeptos da casa estavam longe de pensar que esta seria uma noite para esquecer. No primeiro ataque planeado, o Bolonense obrigou Hilário a aplicar-se. Evitou o golo, mas nada pôde fazer quando Filgueira esteve melhor que os centrais varzinistas. Um zero, a equipa do Restelo começava aqui uma goleada na Póvoa de Varzim. Na sequência de outro lance de bola parada, Filgueira voltou a marcar. Desta vez Hilário permitiu que o central do Bolonenses fizesse mais um golo. Minutos depois dá-se o primeiro apagão no estádio. A luz faltou por duas vezes, mas pouco ou nada interferiu com o resultado. O Bolonenses ia chegar ao terceiro golo, outra vez Filgueira a aproveitar as muitas facilidades da defesa palveira. Com três golos, o central de Belém levava a equipa a vencer para o intervalo. No segundo tempo, o Varzim ainda reduziu por Vinícius, mas nada podia fazer. A noite pertencia aos azuis do Restelo. Ao minuto 69, Neca fez o quarto golo. O Internacional Esperança Português já leva três golos marcados no campeonato. Na sequência do lance, Hilário saiu lesionado. O Varzim nunca desistiu de procurar pelo menos mais um golo. Procopenco ainda atirou a barra, mas ia ser o Bolonense a concretizar mais uma jogada de ataque. Litos, que o substituiu Hilário, derrubou Seba dentro da área. Grande penalidade, convertida com sucesso por Tuque. 5-1, o Bolonense não esperava tantas facilidades na Póvoa. O Varzim continua sem vencer no campeonato. Sofreu três golos em apenas cinco jogos. E esta foi, certamente, uma noite para esquecer. E também por esquecimento ou até distração. Luís Miranda, o árbitro de Lisboa, não expulsou Mariano depois de lhe ter mostrado.